Música Muito bem amigos, estamos começando aqui na Imagem TV mais um paulochagas.net Bom dia, uma boa tarde, seja o horário que você esteja nos assistindo mas de qualquer forma hoje estamos ao vivo aqui e agora e não poderia, claro, começar o programa deixando de lado o assunto que mais repercutiu no estado de Santa Catarina e no Brasil nesta semana que foi exatamente o fenômeno natural, aliás da natureza que abateu-se na cidade de Xancherê com aquele tornado e claro, não vamos aqui ficar repetindo o que aconteceu apenas lamentar e dizer que a partir deste fenômeno a gente percebe que o estado de Santa Catarina está bastante solidário e isso tem sido talvez uma das coisas muito bonitas dentro das organizações, dentro dos municípios, dentro das entidades, dos próprios governos enfim, uma solidariedade imensa para poder pelo menos amenizar o sofrimento das pessoas que passam por esses problemas e nós sentimos isso na pele no mês de outubro do ano passado aqui em nossa cidade de Lages quando tivemos aí a chuva de pedras e também o estado de Santa Catarina se voltou com donativos e com outras formas de apoio para amenizar o sofrimento do povo lagiano que havia passado exatamente pela aquela forte chuva de pedra em Xancherê não tem sido diferente todas as cidades praticamente dando a sua contribuição e a gente percebe também a participação de pessoas, de voluntários e dando uma cota de contribuição seja um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão ou alguma bombona de água seja o que for, as pessoas tentando dar a sua contribuição para amenizar realmente o sofrimento dos oestinos lá de Xancherê e nós que conhecemos bem aquela cidade morei muitos anos na região oeste do estado a gente sempre teve um carinho muito especial com a cidade de Xancherê e a gente sente também tudo isso que acontece por lá poderia ter ocorrido este fenômeno em qualquer outra cidade do estado de Santa Catarina inclusive aqui na cidade de Lages e o que eu senti e fiquei bastante chateado e eu lamento pessoas fazendo comentários de que estão fazendo campanha de doações e de apoio aqui de Lages para Xancherê quando ainda tem pessoas com os telhados quebrados em suas casas e que Lages tem deixado de lado uma coisa não tem nada a ver com a outra se ainda tem pessoas em Lages com os seus telhados ainda quebrados cobertos com lonas ou coisa parecida aí eu acho que tem negligência não só da administração municipal mas principalmente da pessoa que mora nessa casa ou dos vizinhos, ou seja, de como for o que não dá para admitir é dizer que estão ajudando uma cidade como Xancherê e deixando Lages desamparada ou deixando de atender situações ainda decorrentes de outubro do ano passado aqui em nossa cidade há negligência de alguma parte, não só do município, mas principalmente com certeza deste morador que pode ser desplicente não é possível que até agora não tenha recebido as telhas ou seja como for, uma maneira de melhorar a cobertura da sua casa até agora passados praticamente aí oito meses daquela ocorrência de outubro então não dá para admitir e se o município ainda também foi negligente não é possível admitir estas questões está na hora de passar uma régua nisso consertar o que for preciso e dar um fim então a essas lamentações, a essas reclamações porque até então a gente imaginou de que estava tudo 100% com relação a esse problema das coberturas, das telhas aqui no município de Lages e dizer que não estão ajudando Lages e que estão agora mandando materiais ou ajudando a cidade de Xancherê isso não se deve fazer nunca temos sim que ajudar todos os nossos irmãos em Santa Catarina seja onde for podia ser lá em Florianópolis, na capital se precisassem, nós teríamos que ajudar também porque todo o estado de Santa Catarina também deu atenção a Lages nesses momentos em que nós passamos a partir da chuva de pedra em outubro do ano passado enfim lamentável, realmente eu estive na cidade de São Joaquim nesta quinta-feira e lá acompanhei uma reunião da Defesa Civil da Prefeitura da Secretaria de Bem-Estar Social enfim, todas as pessoas preocupadas também com as necessidades que São Joaquim que a cidade de Xancherê está passando está passando e São Joaquim está com uma campanha desde ontem e fica até hoje às 18 horas para recolher donativas de higiene e de limpeza eles decidiram por isso porque é o que também estão precisando lá na cidade de São Joaquim e Lages está com diversas campanhas e se você puder colaborar, poder doar basta procurar os órgãos então que estão envolvidos nesse processo de recolhimento desses donativos junto à Prefeitura Municipal e também apoiar os necessitados da cidade de Xancherê eu fiquei surpreso essa semana quando recebi uma informação do nosso deputado estadual o Gabriel Ribeiro dizendo que ele está criando um projeto junto ao governo do estado para fazer com que a destinação dos lixos produzidos nas repartições públicas do governo do estado possam ser encaminhados para a reciclagem eu digo que fiquei surpreso porque até agora eu não podia imaginar que isso não estava sendo feito e não está sendo feito dentro das repartições do governo do estado para mim era uma coisa consolidada não de agora mas de muitos anos atrás do governo estar preocupado com os seus lixos recicláveis principalmente dando a destinação correta pois bem o jovem deputado Gabriel Ribeiro mal chegou na Assembleia Legislativa já fez esse diagnóstico de que as repartições do governo do estado da Santa Catarina não estão fazendo a destinação correta dos seus lixos recicláveis para tanto fez o encaminhamento de uma normatização que deverá ser aprovada pela Assembleia Legislativa obrigando então as repartições públicas do governo a fazerem este trabalho cada qual cada funcionário público fazer um trabalho de separação do seu lixo e encaminhar então para entidades que realmente trabalham com isso gerando claro mais renda a essas pessoas que tem um projeto uma proposta ligada à reciclagem do lixo em Santa Catarina mas fiquei realmente bastante estarecido em saber que isso não estava sendo feito no governo do estado da Santa Catarina eu gostaria de saber se dentro dos municípios também isso está ocorrendo e se os municípios não tem esta preocupação o que a gente tem visto exatamente são as escolas fazendo algum trabalho educacional nesse sentido mas as outras repartições como do município outras secretarias estas não estão fazendo praticamente nada nesse sentido e a gente tem realmente uma preocupação muito grande para que o município também tenha a sua participação mais efetiva fica aí então um recado a todos os gestores municipais que estejam hoje nos assistindo na próxima terça-feira o governador vai estar marcando oficialmente uma visita aqui na nossa cidade de Lages ele vem às 5 horas da tarde para entregar o helicóptero para o atendimento a nossa região serrana isso a gente tem que bater palmas até por sinal porque há muitos e muitos anos passaram-se muitos governadores e nós da comunidade serrana estávamos pedindo a estes governadores um helicóptero para atendimento emergencial para toda e qualquer necessidade da nossa serra catarinense em caso de urgência ou coisa parecida pois bem Raimundo Colombo conseguiu então efetivar esta necessidade está entregando na próxima terça-feira às 5 horas da tarde lá no aeroporto este chamado helicóptero teremos então a partir de agora um atendimento mais VIP nesse quesito então de segurança aérea para socorro e entre outras necessidades que vai ser utilizada esta aeronave então fica aí realmente o reconhecimento nesse sentido o governador também vai estar na Uniplac a partir das 6 horas da tarde para inauguração da nova ala do Mide Lages e também de um novo laboratório que eu não sei exatamente o que mas vai estar então inaugurando estas novas ordens aqui na cidade de Lages será a primeira visita oficial do governador João Raimundo Colombo na próxima terça-feira então aqui na cidade de Lages está aí então um recado a vocês que quiserem acompanhar de qualquer forma também fiquei sabendo esta semana aqui na cidade de Lages eu até não sabia que esta empresa estava dando continuidade na construção dos abrigos de ônibus e eu percebi que realmente nós temos vários abrigos de acrílico de vidro e tudo mais sendo instalados na cidade mas não havia me dado conta de que a empresa Alphaville Mídia de São Paulo é que estava por trás de tudo isso nós estávamos preocupados porque no ano passado se eu não me engano no início do ano passado quando esta empresa instalou um destes pontos de ônibus que serviu como modelo ele acabou sendo totalmente destruído por vândalos então parecia que naquele momento os vândalos tinham dado um recado de que nada se constrói e nada se permanece na nossa cidade de Lages quando é feito algo diferente pois bem até para minha surpresa eles construíram quase 50 destes novos abrigos de ônibus na cidade de Lages já estão sendo produzidos dentro dos padrões oferecidos e até agora pela informação não houve a atitude de vândalos em nenhum desses abrigos o que realmente talvez haja uma consideração por parte dessas pessoas que entendem estão passando a entender a necessidade de que esses abrigos de ônibus eles não só atendem a outras pessoas mas como também os seus parentes entre outras pessoas que acabam precisando e necessitando de abrigo e tudo mais com esses pontos de ônibus mais organizados e mais bonitos eu gostaria de pedir e muito para que esta empresa definitivamente já que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não tem feito isso que instale um desses pontos de ônibus em frente ao hospital Tereza Ramos eu não consigo entender até hoje porque que não há um ponto de ônibus e um abrigo totalmente aparelhado e todo estruturado para receber as pessoas que precisam sair do hospital dando alta e parentes e amigos que precisam pegar o ônibus em frente ao hospital e ficam na chuva aguardando então o seu ônibus para ir embora só digo que não ficam na chuva porque felizmente tem uma lanchonete quase junto a um poste onde tem uma plaquinha lá sim que diz parada de ônibus pregada num poste e muita gente não respeita estaciona exatamente no lugar do ônibus os seus carros então ali diz eu sempre que passo ali vejo os carros estacionados eu fico imaginando a placa certa que deveria estar ali é diz aqui jaz uma parada de ônibus porque não existe as pessoas desrespeitam e o município é outro também que não tem respeito as pessoas que necessitam de ônibus de pegar o ônibus saem do hospital dão alta do hospital e ficam ali em frente ao lado de um poste a coisa mais ridícula do mundo ver essa situação não há possibilidade quem sabe da empresa Alphavilla Mídia construir então um desses pontos de ônibus desses abrigos de ônibus todo estruturado todo remodelado para atender essas pessoas que hoje visitam e saem do hospital Tereza Ramos está aí então um pedido que eu faço a você empresário da mídia lá de São Paulo da Alphavilla Mídia de São Paulo para que atenda essa necessidade das pessoas que visitam ali o hospital Tereza Ramos porque o município até hoje anos e anos nunca deu atenção para essa necessidade e por falar nisso em falta de atenção na rua Otacílio Vieira da Costa rua da Câmara de Vereadores logo ali junto à praça Joca Neves tem ainda um terreno que tem um barranco parece coisa de sítio ainda coisa de muitos anos que era antigamente um campo com certeza aquilo ali existe um barranco e as pessoas ficam esperando o ônibus num carreirinho sabe parece coisa de sítio as pessoas aguardando lá perto de uma árvore o seu ônibus então ficam lá naquele carreirinho esperando o ônibus chegar além de não ter abrigo de ônibus tem um carreirinho porque tem um barranco ainda que toma conta não tem calçada gente eu não consigo entender como que num perímetro urbano com tanta fiscalização com tantas regras com tantas leis ainda tem uma casa com um barranco no centro da cidade porque ali o lado da Joca Neves é centro minha gente e não tem a mínima acessibilidade até para pessoas que tem dificuldade em caminhar muito menos acessibilidade para cadeirantes então são pequenas coisinhas que não são cuidadas na nossa cidade mas que causam um enorme estrago diante de uma necessidade de uma população são dois casos então em frente ao Teresa Ramos a falta de abrigo de ônibus e também a falta de abrigo de ônibus e a falta de uma calçada eu não sei como é que não notificaram ainda aquela família eu não tenho nada contra a família mas se moram na cidade e tem uma casa tem que seguir as regras da estrutura urbana do município da lei orgânica do município não é possível manter ainda um barranco no centro da cidade com um carreirinho não dá para passar nem de bicicleta não dá para passar a pé pessoas com muleta principalmente é uma complicação enorme porque tem que ficar se equilibrando naquele negócio com declive e tudo mais e eu não entendo como é que tem essas aberrações aqui na nossa cidade são pequenas coisas que já poderiam ter sido resolvidas há muito tempo e ninguém dá bola eu já tenho escrito nas minhas colunas já coloquei no meu blog mas não estão nem aí a sociedade as pessoas que precisam desses cruzamentos que se lixem é mais ou menos acho isso que estão pensando os caminhoneiros estão querendo paralisar de novo o Brasil e a gente tem que dar razão a eles realmente parece que o governo federal está brincando com coisa séria nesse Brasil e eu digo mais todos esses manifestos esses documentos